Fala pessoal, Bruno aqui falando e hoje eu vou ensinar vocês a como jogar vários jogos com apenas dois aplicativos aí. O primeiro aqui é o Yubi Games, vamos entrar nele aqui. É um aplicativo que junta vários jogos, pequenininho mas leves aí que você vai poder jogar em qualquer aparelho, bem simples e fácil. Eu queria que com uma ideia de um mega você consegue jogar. Então vamos lá. E aí pessoal carregou, vamos aqui. Aqui tem vários joguinhos, tá vendo? Cada um quadradinho desse aqui é um jogo. Os jogos são leves, mas são bem legais e tipo, você não precisa instalar no seu aparelho, entendeu? Você só instala o aplicativo e vai ter esses vários jogos aqui. Vamos escolher um para testar aqui. Vamos ver. Aqui, esse do avião, vamos escolher. Tem som, tudo bonitinho, entendeu? Bem legal. Deixa a rotação da tela ativada, tá? Caso precisar, sempre vão deixar a rotação da tela ativada. E vamos testar um aqui. Esse aqui é de avião. Os jogos rodam super bem, rápido, sem enterramento, por ser jogos leves. Ah, esse aqui era muito legal. São jogos adaptados certinho, para você usar o touchscreen. Então vale muito a pena. Aí, ó. Bem legal mesmo. Vamos testar outro aqui. Então, para você que tem um celular com pouca memória, vai ajudar. Muito. muito. Em vez de ficar abaixando um monte, você vem aqui e dá para fazer a festa. Para os seus filhos também, para a criança, entendeu? E para você mesmo, entendeu? Para matar o tempo aí. Como eu falei, não precisa ter internet muito rápida. Um mega é o suficiente para você fazer fazer. Esse aqui é outro, ó. Se você entra no jogo, faz assim, ó. São jogos simples, né? Mas que a vez que é bugar ali. Para você que tem um celular mais antigo, com pouco espaço, né? Vai ajudar bastante. Vamos ver outro aqui. Ah, tem esse aqui, ó. Tem esse aqui, ó. Tipo Minecraft, sei lá o que que é. Vamos testar. Então, esse aqui é o Yobi. Yobi Games. Eu vou deixar o link dos dois aplicativos na descrição do vídeo aí. Aí, ó. Exploração, craft bem simplesinho. E vamos ver o que que tem que fazer aqui nessa bagaça. Ah, é da hora. Aí, tem que ir cavando aqui pelo jeito. Legalzinho. Então, beleza. Esse aqui foi um. Foi o Yobi. Agora, vamos pro... 15 games. Esse aqui eu achei até melhor do que o Yobi. Esse aqui é o 15 games. Mesmo esquema também. Vários joguinhos, tá vendo? O legal desse aqui é que os jogos que você jogar aqui, mais legais, vai ficar aqui em cima, entendeu? E vamos testar. Aí tem vários também, tá vendo? Tem bastante, ó. Vou botar um que eu achei bem legal aqui, que é de... Acho que é de carrinho. Esse aqui, ó. Nitro. É um jogo bem feito, entendeu? E você vai curtir bastante aí. Então, pra você que tem filhos também, né? Você que tem filhos pequenos aí e não quer que ele fique instalando um monte de coisa, baixa esses dois aqui, ó. Esses dois aplicativos, ele vai ter jogo pra caramba pra poder se divertir aí. Aí. Todos os jogos são adaptados pra você usar certinho. Pro touch e tudo. Esse aqui, ó. Você vai desviando aqui dos carrinhos. É bem legal esse aqui, ó. Aí você... Depois deixa nos comentários aí os jogos que você achou legal aqui. Os que você não gostou muito. Opa, vamos lá. Ó o carro com arra milhão aqui, ó. Beleza. Vamos sair aqui. E vamos testar mais um aí pra finalizar o vídeo. Aqui, vamos testar. Tá vendo? Os jogos que você jogar, ele vai ficar aqui, ó. Meus jogos recentes. É bem legal também. Já fica ali salvo. E sempre que tiver, acho que, jogos novos que ele for adicionando, vai... Vai tá na lista aí. Isso aqui vale muito a pena pra você que tem celular com pouco espaço. Ou tem filhos em casa e quer deixar ele jogando. Joga pra ele, ó. Com esses dois aplicativos aqui, ele vai ter muito jogo pra poder jogar. Vou testar mais um jogo aqui. Você vê que é facinho, né? Eu vou deixar o link dos dois na descrição do vídeo. Vamos escolher. Ah, esse aqui é até legalzinho, ó. Esse aqui é de arrancada. E que nem você pode ver, os jogos funcionam muito bem. Arranquei errado aqui. Tem que ser no verde certinho pro carro ir embora. Mais um. Vamos lá, garoto. Vamos lá. Aê. Aê, ganhei. Pra você ver. E aqui do lado fica uma lista de outros jogos que você pode testar. Vamos... Vamos botar mais um, vai. Testar mais um aqui. Aê, ó. Aê, ó. Como pode ver, ó. O jogo roda até bem, hein? Tá vendo? Então, tem um monte de joguinho legal pra você botar aí pro seu filho se divertir. Pra você não se divertir. Beleza, pessoal? Então, foi... Esse aí foi o vídeo de hoje. Se você não quiser baixar esses aplicativos. Se você não quiser baixar esses aplicativos aqui. Eu vou deixar o link na descrição de como você acessar sites assim parecido pelo próprio navegador. Sem precisar baixar nada, entendeu? Então, essa foi mais uma dica aí do canal aí do Bruno Android Oficial. Espero que vocês tenham gostado. Então, se gostou do vídeo, compartilhe. Que ajuda muito. Assina o canal e deixa um gostei aí também, que ajuda muito na divulgação. Então, falou, galera.